Olá, primeiramente eu quero agradecer a um dos assinantes aqui do canal, ele está sempre aí presente, dando feedbacks e uma das sugestões que ele deu fez com que eu pensasse no vídeo de hoje. O nome dele é Álvaro Amorim, quero agradecer sempre pela sua participação e seu feedback, foi graças às suas sugestões que eu tive a ideia de fazer esse vídeo de hoje. Então eu já venho falando sobre psicologia do trader e sobre vícios em algum dos meus vídeos, tanto que se você voltar lá um pouco você vai encontrar vícios que vão te mostrar quais os comportamentos que você tem que provavelmente demonstram que você possui traços ou você está viciado no mercado. Mas pensando um pouco melhor, eu nunca expliquei mais essa relação mais aprofundada sobre o vício em si. Então eu achei mais legal falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais aprofundada, para que faça ainda mais sentido e você tome ainda mais cuidado, principalmente porque recentemente saiu aí alguns dados na Infomani mostrando a quantidade de pessoas que estão se perdendo dentro do mercado, se estão se tornando viciadas no mercado, uma coisa que está se tornando real, que eu já venho avisando há cinco anos. Então esse vídeo ainda vai trazer um pouco mais de sentido se você está em dúvida em relação a isso. Primeira coisa que a gente precisa saber, vício. O vício é diferente para cada tipo de pessoa. Antes de mais nada, para você entender esse vídeo por completo, seria bom que você assistisse o vídeo que eu vou deixar aqui em cima como sugestão, que é o segredo da felicidade. Por quê? Porque nesse vídeo eu explico como que funciona o sistema de adaptação do prazer que a gente sente. Todo ser humano tem isso. Se você assistir esse vídeo e entender esse sistema, o vídeo de agora vai fazer muito mais sentido. Então se puder, dá um pause nesse vídeo, assiste este primeiro do segredo da felicidade e depois volta para cá. O que eu estava falando antes de falar sobre isso, e eu falo no segredo da felicidade também, é que nós somos diferentes. Nós reagimos a estímulos de formas diferentes. Então muitas vezes o que vicia para mim não vai viciar para você. A maioria das vezes nós somos diferentes na forma de receber cada estímulo. Então primeira coisa, o mercado não vicia para todo mundo. Não é todo mundo que entra no mercado e quer se tornar um trader que vai correr o risco de se viciar. Existem personalidades diferentes. Tanto que a personalidade do trader que dá mais certo dentro desse mercado, eu já tenho até uma ideia dentro da minha mente e depois eu posso até fazer um vídeo, acabei de pensar nisso, fazer um vídeo falando sobre essa possibilidade, sobre essa personalidade que dá certo. Então o vício não vai acontecer para todos. Mas o que é o vício em si? O que acontece é que dentro desse sistema de prazer que a gente tem, e eu falo disso nesse outro vídeo de uma forma muito melhor, é que a gente usa estímulos que estão do lado de fora, fora do nosso corpo, para nos alimentar, para nos saciar, para nos dar prazer. E alguns desses estímulos são tão fortes que eles nos aliviam de pensamentos ruins, de dores, de qualquer coisa que esteja nos incomodando. Então eles se tornam uma fonte de alto prazer por trazerem esse tipo de recompensa. Então para algumas pessoas, cigarro, para outras álcool, para outras drogas, para outras sexo, para outras masturbação, e assim vai. Existem diferentes tipos de estímulos que podem causar a dependência. Então todo estímulo que é forte o suficiente vai te causar essa dependência. Por que eu estou falando isso? Por que a maioria das pessoas que entram para operar na bolsa de valores, ou que tem interesse, elas já possuem determinados comportamentos que estão muito próximos de estarem dentro desse estímulo intenso, que traz todas essas reações fisiológicas dentro do seu corpo. E eu vou estar explicando isso um pouco melhor. Qual que é o primeiro deles? Então a maioria das pessoas que vão para o mercado, elas gostam de números, elas gostam de raciocínio lógico, e elas gostam de ter controle sobre a situação. Então dentro do mercado elas gostam de estabelecer padrões, de procurar respostas, de procurar fórmulas, de encontrar coisas que funcionam. E toda vez que dá certo elas se sentem muito felizes, até mesmo às vezes poderosas, por estarem conseguindo fazer uma leitura de algo tão complexo. Esse é o primeiro. O segundo é a expectativa. O que acontece com as pessoas que são viciadas em jogos e são viciadas em cassino? A expectativa, aquela espera do que está para acontecer em alguns segundos, de se realmente o que você fez vai dar certo, aquela espera traz uma sensação gigante de prazer. Muitas coisas estão acontecendo dentro daquele corpo e você se vicia naquele sentimento, porque naquele momento você está em êxtase. No vídeo lá do Segredo da Felicidade você está lá no topo do prazer. E aí eu falo por que isso é tão perigoso. Nesse momento você já não está mais pensando, você já não está mais raciocinando. Você só está vivendo aquela explosão de sentimentos. E aquilo é tão forte que aquilo vicia como uma droga ou como qualquer outra coisa que faça você desejar esse estado de êxtase a todo momento. Entendeu por que é tão forte? Então no mercado, para vocês terem uma ideia, colocando isso em prática, dando um exemplo real, eu já tive mais de um cliente que veio conversar comigo. Que ele falava que no momento em que ele colocava uma boleta, ou seja, no momento que ele clicava e ele estava dentro do mercado esperando se ia subir ou descer, ele sentia algo muito forte. Era uma sensação muito poderosa que trazia uma mistura de adrenalina com alegria e preocupação e medo. Mas era tão bom a sensação que ele precisava estar clicando e boletando o tempo inteiro. E quando o mercado fechava ele não via a hora do próximo dia chegar. Porque o que aconteceu pra ele nesse momento? O mercado se tornou a válvula de escape. E é aí que mora o perigo. Quando você encontra algo que faz você esquecer da realidade. Porque está te mexendo com muitas emoções e está fazendo você esquecer do seu momento atual. Então, por que isso se torna tão perigoso? Primeiro, você tem esse desejo de controlar as coisas. Segundo, você gosta dessa sensação da expectativa. E terceiro, isso está trazendo tantos sintomas, tantos desejos e emoções pra dentro do seu corpo que você já não consegue mais controlar. Você simplesmente precisa estar lá dentro. Você precisa fazer parte disso. Sem isso, você já não consegue mais se sentir tão vivo. Então, as pessoas falam. Muitas vezes, quando eu me encontro com esse tipo de cliente, os atendimentos, eu na hora falo pra eles, tira todo o dinheiro, você vai ficar seis meses, um ano fora do mercado. Ou até mais, dependendo de como eu te avaliar na próxima vez. Eles ficam completamente loucos. Eles, de forma alguma, querem parar. Não importa o que você fala, ele vai achar uma desculpa pra justificar que ele continue fazendo o que ele está fazendo. O mesmo comportamento de alguém viciado em alguma outra coisa. Então, ele se recusa a parar de fazer isso. Então, se você se identifica com isso, se no momento que você abre uma boleta, você sente uma emoção muito grande e te traz todas essas sensações, mesmo que sejam ruins, mas te traz coisas que são muito fortes e você gosta dessa adrenalina, você gosta dessa emoção, é aí que está o perigo. Eu provavelmente já posso te dizer de que o mercado não é pra você. Você tem que sentir a menor quantidade de sentimentos possíveis quando você está operando no mercado. Então, qual que é o recado principal desse vídeo? O mercado não vicia pra todos. Se você está sentindo uma quantidade muito grande de emoções, e você está usando o mercado como uma válvula de escape pra sua vida, você tem uma grande chance de que você vai se tornar um viciado, de que você vai perder tudo e muito mais. Por quê? Porque ele vai funcionar como uma droga mesmo. Ou seja, você está operando só uma quantidade pequena de dinheiro, mas ela já é o suficiente de dar essa adrenalina. Aí você descobre que quando você põe mais dinheiro, quando você aumenta ainda mais o risco, essa explosão fica ainda mais forte, esse sentimento de adrenalina é ainda maior. E é isso que vai te viciar. Porque você vai procurar cada vez picos maiores pra você sair da sua realidade atual e viver essa montanha russa de emoções, que é muito prazerosa. É importante você saber disso. É gostoso. Mas o problema é que vai te fazer mal racionalmente falando, e pensando na saúde do seu cérebro vai te fazer mal, porque você perde o controle no momento em que você vive isso. Então, se de alguma forma você está dependente do mercado, o mercado mal fecha, você já está pensando no outro dia, todos os segundos da sua vida você só pensa em mercado, você só pensa em possibilidades, você só pensa em fórmulas, você com certeza está se viciando no mercado e isso vai se tornar pior com o passar do tempo. Assista outros vídeos, psicologia do fracasso, comércio e dinheiro, comércio e direito. Vídeos que eu te explico que você precisa ter um ambiente balanceado, família, amigos, esporte, saúde. E o mercado? O mercado não pode ser a única coisa. Se você tem uma coisa só como única fonte de estímulo na sua vida, você coloca muito peso em cima dela. Então, cuidado, tá gente? Isso é muito sério, eu já tratei muita gente por causa disso. Começa de uma forma muito inocente, você nem percebe, e quando você vai perceber que tem algo acontecendo, já é tarde demais. Você já não consegue mais sair desse ciclo e você já não vai mais ouvir as minhas sugestões. Mais um exemplo para você, uma das pessoas que eu falei para ficar um ano fora, porque essa pessoa perdeu 100 mil reais em um dia, e era todo o dinheiro que ela salvou, que ela guardou nos últimos 20 anos, ela ficou muito brava comigo, ela me mandou um e-mail falando um monte, depois de seis meses, veio me mandar outro e-mail dizendo que perdeu mais dinheiro, que entendeu as minhas sugestões, pediu desculpas por tudo que falou, e que realmente percebeu que possuía um vínculo muito grande a esse vício da expectativa, do dinheiro, dessas emoções. Então cuidado, pode ser que você nem perceba que esteja acontecendo com você. Então, a medida, como você vai saber, é a quantidade de sentimentos que você sente quando você está no mercado, e o quanto você pensa nisso durante os seus dias. A vida é sobre balanço, uma vida saudável, principalmente mentalmente saudável, é sobre balanço. Então cuidado, tá gente? Muito obrigado, como sempre, pelo feedback de vocês, obrigado por curtir, compartilhar os vídeos. Eu percebi, agora estudando um pouco mais sobre o YouTube, que é importante que tenha comentários, é importante que tenham curtidas, para que possa se espalhar mais a mensagem desse canal. Então muito obrigado por isso. Eu acho chato esse negócio de ficar pedindo, não vou fazer, mas agradeço muito por todo mundo que compartilha, que curte, porque a intenção mesmo é ajudar, compartilhar mensagens que possam ajudar vocês a ter uma vida melhor e mais saudável. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!